Eita meus amores, o nosso canal tá assim ó, explodindo de novidade. Tô trazendo mais a grande pedida aí da zona de casa, vamos dar mais uma turbinada no detergente do mercado. Vou acrescentar uns ingredientes caseiros que a gente tem nele, ele vai ficar limpando até a décima terceira geração que a gente quer, né? Não é verdade, Vânia? Vai ser uma turbinação assim que vai poder limpar tudo, desde o banheiro, lavar a louça, lavar a quintal, lavar tudo. E já peço a você que tá entrando agora, não conhecia o canal da zona de casa, peço que se inscreva, já ativa o sininho das notificações, pois o canal tem vídeos novos todos os dias pra vocês. E tem um membro desse canal, já corre lá, clica pra descobrir os benefícios. E a Vânia, gente, a ORL é o grande sonho, tô com a primeira postila do canal pronta. E tá, gente, digitalizada, você pode entrar em contato nesse número aqui, tá bom? Pra poder tá adquirindo, vai chegar no seu e-mail aí com segurança digitalizada com imagens de tirar o fôlego. Você pode fazer uma economia doméstica muito grande, ou pode até abrir uma mini fábrica de sabão, pra vender aí pra vizinhança. Gente, já corre e garanta a sua, já junta os ingredientes e vem comigo. Vamos aqui, meus amores, pra esse passo a passo maravilhoso, né? Vai ser, sim, aquele bom entre todas nós, dona de casa. Temos que fazer economia doméstica, né, meus amores? Aqui, meus amores, um litro e quatrocentos ml de água fria, já aqui na nossa tapoezinha verde guerra. Gente, eu gosto muito das minhas tapoezinhas, tá tudo aqui no canal. Trezentos ml de vinagre de álcool aqui, ou de limão dá certo também. Vai ser, sim, gente, o poder, viu? Vai desengordurar muito. Quatro colheres, gente, de suco de limão fervido e coado, viu? Já tá frio aqui, viu? Vai, esprema o limão aí, né? Faça a medidinha, coe e ferva ele, deixa esfriar. Não tem erro aqui, não. Pode esfriar uma boa quantidade. Ai, José, espremer, gente, e ferver, viu? Eu tô medindo aqui, olha isso. Tem que estar dando quatro colheres de sopa. E deu certinho, viu? Perfeito, meus amores, vai ficar. Vou falar pra vocês, dando aquele brilho nas panelas, é o que as donas de casa querem, né? Falavam, Ana, socorro! As panelas aqui tá igual estrela, só o brilho. Aí, mexe bem, meus amores, mexendo aqui, né? Pra agregar aqui o vinagre e o suco de limão. É muito bom, viu, meus amores? Então, é possibilidades pra tudo. É o que a gente precisa, né? Coisinhas que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa casa. A gente já faz aquela economia. Agora, gente, ó, três colheres de sopa de bicarbonato. Ferve, dá uma reação normal, né? Em contato com vinagre e com limão. Meu Deus do céu, vai ficar poderoso, meus amores. E aí, a gente tem que mexer até baixar a espuma. Gente, quando dá, né? Levanta essa fervura, quer dizer que o bicarbonato é de ótima qualidade, viu? De ótima qualidade. Fala, Vânia do céu! Agora sim, eu sei que vai limpar, é tudo. Dá pra louças e tudo, viu, gente? Fala, vai lavar sua louça, não. Até roupas aqui, vai limpar. Tira o cheiro também. Vamos pra segunda colher de sopa. Vai ferver novamente, ó. A reação. Mas em contato com a primeira, vai ferver mais. Aí, a base que já vai, né? Fazendo um casamento. Já vai, né? Fervendo, mas não tanto quanto da primeira colher. Temos que ir colocando aqui, vai mexendo, fazendo um casamento. Olha isso, que maravilha, meus amores. E já vamos pra terceira colher de sopa. Meu Deus, o canal tá, vou falar pra vocês. É receita, né, gente? Que dá todas as possibilidades pras donas de casa economizar. Vamos pra terceira colher. E pronto, agora é mexer, né? Mas ainda ferve, gente. Ferve, ferve sim. Olha isso. Temos que mexer, né? Pra agregar. Tô pegando até o da colher. Já pensou, meus amores? Vânia, você não deixa nada pra trás. Eu não deixo mesmo, gente. Tá tudo, tudo muito caro. As coisas subiram muito, né? Então, temos que economizar. Pega tudo. Até a bomba do detergente. Eu vou colocar aqui o detergente. O que sobra, eu já lavo alguma coisa ali. Ou coloco água, jogo no vaso sanitário. Temos que tá reaproveitando, meus amores. É dessa forma. Não joga nada fora, não. O que a gente joga fora hoje faz falta amanhã. Então, a gente vai aproveitar. É hoje. Um detergente de qualquer cor e marca que vocês tiverem. Marca boa, Vânia. Qual que é a boa? É o que o seu dinheiro deu pra comprar. É o que a gente tem na nossa casa. E é o que a gente vai multiplicar. Tá bom? Marca boa é essa. Não é tal, x, tal, não. É o que o nosso dinheirinho deu pra comprar. E vamos multiplicar sim, meus amores. Vamos multiplicar. Olha isso. Agora, eu ia mexer bem pra agregar aqui. Já engrossa na hora. Fica muito lindo. A potência agora, gente, é outra, viu? Fala, meu Deus do céu, Vânia. Que que é isso? Vai ficar poderoso. Vai limpar tudo. Essa espuminha normal, gente. Ela se aquieta. Mas a espuma, a gente pode borrifar um álcool pra aquietar essa espuma, viu? Não tem problema. A gente aquieta ela toda, toda. Borrifadorzinho. Quem faz receita tem que ter um borrifador sempre, sempre com álcool à poça ali, viu? Pra gente vir borrifar, acabar com a espuma na hora. Então, é aquela, gente, olha isso. Já deu uma borrifada aqui, já aquietou, viu? Corantezinha aqui do site MVM. Na descrição, tá aí, gente? Como conseguir tudo que o site tem hoje, que o saboeira precisa. Mas se vocês não tiverem, podem estar deixando na cor original, viu? Ou usando corante comestível de bolo, dá certo aqui também, né? Então, é assim. Eu passo todas as possibilidades. Vânia, não tem? Vai ficar na cor original. Sem problemas. O importante é que você faça a receita. O importante é que você vai ter mais detergente na sua casa. E vai poder estar cuidando de tudo, né? Falar a verdade. O importante é isso. Não importa a cor que vai ficar. Coloquei porque eu tenho, né, meus amores? Mas se não tiver, estaria na cor original. E sempre fala aí pra quem quer adquirir. Se tiver condições de adquirir, é muito bom. Porque um curante profissional, se fosse em soda, que nem a soda, abaixa a tom. Oi, José! O tom do curante, meus amores. Olha que maravilha que tá. Então, é assim, né? Agora, preparar as bombas aqui. Reciclo todas. Todas, todas, muitos me perguntam. Vânia, você compra as bombinhas? Não compro nenhuma, meus amores. Sempre guardo tudo de, né? Eu reciclo aqui no canal. Olha isso. Então, é colocando aqui. Já vê que ele ficou muito lindo. Gente, o melhor é que não perde o griserinado. Não perde de forma alguma. Olha que maravilha. Então, a gente vai levar pra mais, né? Enchi demais. Eu tô virando aqui no tapozinho. Véia de guerra. Que eu não perdi isso nada, né? Então, é bom a gente já tá com a bombinha aqui pertinho. E já vamos colocando, preenchendo, né? Elevando pra mais, né? Isso é que importa. Gente, olha isso aqui pra limpar uma cerâmica encardida. Já pensou? Meus amores do céu. Nunca, 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 nunca joguem nada diretamente ao piso. Sempre dissolva em água antes. Viu, meus amores? Lavando é verdade. Sempre, qualquer produto que seja, com soda, sem soda, sempre dissolva em água antes pra jogar ao chão, viu? Mas é perfeito, meus amores. Olha que maravilha que ficou. E a cor que ficou, né? O griserinado dele ficou igual ele era. Só que aqui ele tava transparente, colocamos uma cor. Mas muito, muito bonito, né? Então, assim, eu indico. Se não tiver, no cor transparente também ia ficar legal. Se eu tivesse usado um detergente de maçã, ia ficar vermelhinho. Um tom mais claro, mas ficaria. Se tivesse usado o neutro, ia ficar no tom de amarelo. O azul, né? Então, há possibilidades aí com a cor que você tiver. Então, aqui já foi, gente. Ó, quatro bombas. A gente tinha 500 ml, né? Fizemos mais três. Ainda tem um pouquinho aqui, ó, na jarrinha. Quase uns 100 ml. Então, é grande rendimento. E agora, essas tampas, gente, as que eu acho pra tampar as mais fácil, viu? A outra azulzinha, você tem que levar ao micro-ondas. Até o minuto, ela amolece. Você tampa em dois segundos também. Então, é assim. Olha isso, o testezinho da espuma, pra mostrar pra vocês a eficácia, né? Que é muitas dúvidas. Vai continuar espumando? Pela quantidade de ingredientes que você colocou, eu não sei se vai espumar. Será, meus amores? Vai até a 13ª geração. Olha isso aqui. Façam e deixem pra mim nos comentários. Entra aí e fala, Vânia, eu fiz a receita, eu tô apaixonada. Então, é assim, meus amores. É todas as possibilidades que o canal da Zona de Casa passa hoje, viu? Já se inscreve no canal, gente. Compartilha bastante aí, viu? No grupo da família. Pra mais pessoas fazerem. Já corre, deixa aquele like, meus amores. No mais, fiquem com Deus. Até a próxima receita. Tchau, tchau.